Bom, nós ouvimos aí essa semana uns argumentos que apesar de eu achar que são argumentos risíveis, é sempre importante responder tudo. O primeiro deles é o seguinte, nós não podemos falar em golpe militar porque assusta o pessoal. Mas justamente nós estamos falando em golpe militar que é para o pessoal ficar assustado mesmo. Porque se você não ficar assustado, se você ficar tranquilo, você vai ser pego pelo golpe militar totalmente desprevenido. Então qual seria a serventia de não assustar o pessoal? O que se esconde de trás desse argumento é o seguinte, se você falar que é um golpe militar, é capaz que determinadas pessoas se afastem do movimento, se paralisem, fiquem paralisadas e tal. É perfeitamente possível. Mas aí nós temos que decidir o seguinte, se o golpe militar é ou não é uma coisa real. Se é real, a gente precisa falar. O pessoal vai ficar assustado? Bom, no decorrer da discussão, da mobilização, da organização da luta contra o golpe, o pessoal supera o susto e começa a atuar de maneira mais calma e com a cabeça fria para enfrentar a ameaça do golpe militar. O que na realidade eles querem dizer com esse argumento é o seguinte, nós temos que, por exemplo, a política determinante nesse momento, de todos os setores, é ir para as eleições de 2018. As eleições de 2018, como nós sabemos, serão realizadas, se forem, em outubro de 2018. Quer dizer que nós teríamos que ficar daqui até lá, nós teríamos que sofrer todos os ataques, não fazer nada, quando for lá para maio ou junho, sei lá, porque a campanha eleitoral no Brasil, ela tem uma peculiaridade também, cada vez que passa, ela é menor. Ela já foi reduzida para 40 dias, o que na realidade transforma numa anti-campanha eleitoral, porque como é que alguém vai fazer uma campanha eleitoral esclarecendo a população em 40 dias. Então nós temos que esperar até agosto, aí nós botamos aqui um adesivo, vote em fulano de tal, pela salvação do Brasil, e aí de agosto, setembro e outubro, só que e a vida? E o país? E a situação absolutamente crítica do regime político, nada disso, não tem que intervir em nada disso? É possível ficar de fora disso daí? Essa semana nós tivemos mais uma crise gigantesca do regime político, é possível ignorar isso daí? E a votação eventual da aposentadoria? E todas as coisas que o Temer está fazendo contra a população? Nós vamos postergar tudo isso daí para fazer uma campanha eleitoral e votar em outubro de 2018 e até lá nada? Tem gente que está falando isso, é uma coisa totalmente absurda. Seria preciso fazer as coisas agora. Um outro argumento que eu vi essa semana, que também eu considero absurdo, é o seguinte, nós não devemos denunciar o golpe militar, porque nem todos os militares estariam envolvidos na proposta do golpe. Então, se nós falamos não ao golpe militar, ou denunciamos o golpe militar, ou denunciamos que os militares, de um modo geral, estão procurando dar um golpe, é capaz que a gente jogue os supostos militares que não querem dar o golpe, que ninguém sabe quem são, nos braços dos militares que querem dar o golpe. Esse é outro argumento absurdo. Se você não denuncia nada, você facilita para que o setor que está anunciando o golpe militar enquadre, centralize todo mundo que é a favor e é contra o golpe militar. Porque, vamos supor que eu seja um militar. Eu sou um dos 100 generais que sentou lá para ouvir a palestra do Vilas Boas, que ninguém sabe o que ele falou naquela reunião. E eu sou contra o golpe militar. Se eu levantar lá e falar contra o golpe militar, é um risco pessoal para mim, não é? Então, se eu olhar para fora da palestra, para o mundo, para o Brasil, para a sociedade brasileira, e eu não achar ninguém que seja contra o golpe militar, ó, por que que eu vou me arriscar sozinho? Seria um suicídio, não é? Agora, se houvesse um movimento de rua contra o golpe militar, eu poderia, né, dissimuladamente, pelo menos usar o argumento, olha pessoal, o golpe é impopular. Não preciso falar que eu não gosto de golpe, mas eu posso mostrar inconveniência. Vocês entenderam como é que é? É o raciocínio, esses raciocínios são raciocínios de gente desesperada. Não são raciocínios de políticos práticos. Que venha a coisa como ela é. Se você tem uma luta, quanto mais intensa for a luta, maior a possibilidade de dividir o campo adversário. Isso daí a gente pode ver que é o que acontece normalmente. Pode pegar aí todas as situações. Por exemplo, vamos pegar duas guerras famosas que os norte-americanos, o imperialismo norte-americano se envolveu, a Vietnã e depois a guerra do Iraque. O que que aconteceu? À medida que a guerra começou a ter um custo muito alto, a resistência ser muito forte, a sociedade norte-americana se dividiu. Ela se dividiria se não tivesse um custo muito alto? Não. Uma minoria seria contra. No Vietnã morreram quase 100 mil soldados norte-americanos. E mais um outro tanto voltou para casa mutilado. A hora que chegava o cidadão sem as duas pernas, o pessoal olhava e falava, nossa, que coisa. Aí todo dia chegava lá uma quantidade de gente que morreu. Os hospitais militares cheios de gente mutilada. Um perdeu o olho, outro perdeu o braço. Aí começaram a aparecer as histórias tenebrosas do pessoal que tinha sofrido na guerra. Esse sofrimento levou a uma enorme divisão da sociedade norte-americana. Uma parte do pessoal falou, parou e pensou assim, eu vou pagar um custo altíssimo para defender uma guerra na qual não tenho nenhum interesse direto. Como disse o boxeador Mohamed Ali, Cassius Clay, eu não tenho problema nenhum com os vitinamitas. Eu nem conheço nenhum vitinamita para ter raiva deles. Agora, se o pessoal fosse lá, simplesmente despejasse bomba lá, e não custasse nada, ninguém brigava, ninguém se dividia. A divisão dos adversários vem diante da pressão que é feita pelo lado oposto. Quer dizer, se houver uma grande pressão contra o golpe, aí pode ser que setores do exército se levantem lá e falem, não, vamos supor. É arriscado, é perigoso, o custo é alto, vai ter resistência, vai dividir o país, pode fracassar, etc. Agora, se todo mundo ficar quietinho, é um sinal de que está tranquilo para fazer a coisa. Quer dizer, são argumentos, nós temos que aprender, companheiros, a distinguir o argumento acadêmico do argumento político. Uma tese de sociologia não é política. A política é uma coisa prática. A política é como a arte militar, vamos dizer assim, dos militares. Os militares lá, eles olharam e falaram assim, a situação está saindo do controle. Antes que escape totalmente do controle, vamos fazer um plano para intervenção militar. Eles declararam isso abertamente. Discutiram esse plano, houve uma reunião do Estado maior recentemente. Tenho certeza absoluta de que não foi a primeira reunião onde eles discutiram isso daí. Eles devem ter colocado especialistas para elaborar um plano de intervenção. E aí eles traçaram diretrizes para uma determinada intervenção. É uma coisa prática. Você pode discutir se A, B, se fosse assim como seria, especular, o que disse o filósofo tal, essas coisas todas que são muito comuns entre intelectuais. Mas quando se trata da política, você tem que colocar a coisa num terreno prático. O terreno prático significa o seguinte, o que é que deve ser feito. Quer dizer, as artes práticas, elas são um problema de decisão e eficiência das decisões. Você tem que se perguntar o que é que funciona e quando é que eu devo colocar em prática isso que funciona. Isso é a política. Um político pode ser uma pessoa intelectual, pode conhecer inúmeros intelectuais que trataram de diferentes assuntos, logicamente. Como qualquer pessoa prática, deve conhecer uma série de coisas que dizem respeito à atividade dele. Mas ele nunca deve confundir a atividade prática da política com a especulação intelectual. Por exemplo, especular que as condições não estão dadas para um golpe militar, quando os militares declararam que eles têm um plano de golpe militar, é uma especulação meio inútil. Nós podemos discutir. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí. Música Música Obrigado.